Vamos tirar a marca d'água de um vídeo do like do TikTok muito fácil. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world. Hey Bernice, sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé, e vocês, a no T-Ray Tutoriais. Sabe aquele momento que você fica chateado, que leva horas para você tirar a marca d'água de um vídeo do like? Que tal você fazer isso em menos de um minuto, do like do TikTok? Que tal você fazer essa remoção da marca d'água em menos de um minuto? Sim, menos de um minuto, mas é óbvio que vai depender da velocidade da sua internet e do tamanho do vídeo. Vamos ao tutorial. Você vai baixar este aplicativo chamado Video Downloader. O link está na descrição, mas porém, veja até o final para você entender como funciona. Tem essa opção aqui, você vai ativar ela. Se o seu celular estiver configurado corretamente, você vai ir no seu like, no vídeo de qualquer pessoa. Não precisa ser seu, pode ser qualquer vídeo aleatório. Vamos pegar este aqui, do Wendell Luiz. Vamos copiar o link. Do que você copiou o link, se o seu celular estiver configurado corretamente, ele já vai fazer o download. Caso não esteja como o meu não está. Lembrando que este aplicativo, ele vai ter algumas propagandas. Eu deixei para vocês verem. Porque tem alguns métodos de tirar todas as propagandas do Android. Todas as propagandas de qualquer aplicativo. Se você quer que eu traga um vídeo ensinando isso, comenta aqui nesse vídeo aqui. Maracujá azedo. Comenta Maracujá azedo. Lembrando que este método que eu estou ensinando é para Android. Eu não sei se tem para iPhone, porque eu não tenho iPhone. Caso não funcione o primeiro jeito, você copiar o link download. Olha, as propagandas aqui estão no máximo 5 segundos. Alguns vão só abrir e fechar. Pronto. Colar o link, baixar. Dependendo da velocidade da sua internet e do tamanho do seu vídeo, ele vai ser mais rápido ou vai ser mais devagar. No meu caso, minha internet é um pouco mais lenta, ele vai demorar um pouco mais. Ele demora um pouquinho para iniciar, mas depois que inicia, vai completo. Beleza. Você fazendo isso, eu vou lembrar uma opção, ou o que acontece com você. Depois que o vídeo estiver baixado, você vai ver se o vídeo está certinho. Porque caso você copie o link muito rápido, você copie o link e já sai, o vídeo vai travar em certo ponto do vídeo. Vai ficar congelado. Então, você vai ter que baixar de novo, caso você não faça o procedimento corretamente. Entendeu? Aí você vai baixando ele. Depois que baixar, eu já vou mostrar para vocês também como faz do TikTok. O link dos aplicativos está na descrição do vídeo, desse vídeo aqui. É só você clicar e ir lá para o site e baixar o aplicativo corretamente. Até que está indo rápido, minha internet é um pouco lenta, mas até que está indo rápido. Eu já vou ensinar vocês a fazer do TikTok também, que é um método parecido, mas um pouco diferente. Enquanto isso, se inscreve no canal, deixa o seu like se gostou. Comenta alguma coisa aí, curte, se inscreve, ajuda a gente aí, né? Estou ensinando vocês aqui. Não custa nada, né? De graça vocês fazerem isso e me ajuda muito. Me ajuda muito a querer ajudar mais vocês. Me ajuda a querer ajudar. Pronto, baixou o vídeo. Você vai clicar nessa seixinha, vai em transferências ou propaganda. Eu deixei a propaganda para vocês verem. O vídeo já está baixado. E cadê a marca d'água? Não tem! Nada, como vou. Não tem marca d'água nesse vídeo. É, exatamente. Agora vamos para o Tico e Teco, para o TikTok. TikTok aqui, ó. TikTok. TikTok, eu vou mostrar para vocês, ele também tem um aplicativo, eu vou mostrar para vocês qual é. Olha, o vídeo é vídeo downloader também. Que ironia, né? Você vai, ó, até mesmo a função aqui, ó, do automático, abriu o TikTok, ele vai ter opção, você vai pegar o vídeo que você quer, supondo que seja... Este meu vídeo aqui, gente. Este meu vídeo aqui. Ele está andando... Eu sou que nem um palhaço. Vivo sorrindo para ver os outros... Você vai copiar o link. Até parece que minha vida é boa. Mas... E a mesma coisa acontece com este aplicativo. Só que o diferencial é que ele já cola o link ali. Você vai só baixar. Olha, você vai... Ele cola o link, só que ele cola com todas aquelas descrições. Então você vai colar o link e baixar. E... Novamente vai acontecer a mesma coisa. Pausando aqui, porque minha internet é um pouco lenta. Olha, aqui você vai escolher se você quer o áudio online, você quer com marca d'água Sem marca d'água. Sem marca d'água, né? Eu quero sem marca d'água. No Altemar, que você coloca no Altemar. E dependendo da velocidade da sua internet e tudo mais, você vai fazer o download do vídeo. Pausando o vídeo aqui. Quando estiver concluído, vocês vão ver. Não vou nem pausar o vídeo aqui. Porque ele está bem rapidinho. 36. Ah, eu vou ter que pausar. Pronto, ele terminou de baixar. E você vai ser propaganda aqui de Didaia Estrela. Você clica em Cancelar. Propagandinhas também. Lembrando que o aplicativo, para tirar propaganda, tira de todos os aplicativos que está... Aí você vai aqui. Pronto, você está baixado os vídeos. Você faz o que você quiser. Compartilha. Você abre. Você rebatiza. Que é renomear, né? E você... Está pronto. Já gostou? Se inscreve no canal. Deixa o like. Me segue nas redes sociais. No like, no TikTok, no Zap e em todas as redes sociais. Obrigado. Até a próxima. E tchau.